Oi, tudo bem? Essa aula é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os três links estão na descrição. Primeiro é um exercício da FUVEST de 2012, da obra do Poço do Visconde. Eu vou pôr 15 segundos para você ler, tentar resolver, e depois eu vou ler e resolver junto. Tudo bem? Então você pausa para você utilizar o tempo adequado. Bom, então eu vou ler com vocês aí. Então, na obra do Poço do Visconde, de Monteiro Lombato, é o seguinte diálogo entre o Visconde de Sabugós e a boneca Emília, a boneca de pano. Senhora Emília, explique-me o que é hidrocarboneto. A atrapalhadeira não se atrapalhou e respondeu. São misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio com outra coisa chamada carbono. Os carocinhos de um se ligam aos carocinhos do outro. Então, carocinhos de hidrogênio e carbono. Nesse trecho, a personagem Emília usa um vocabulário informal que a caracteriza. Buscando-se uma terminologia mais adequada ao vocabulário utilizado em química, devem substituir as expressões. Misturinhas, coisa, carocinhos, respectivamente por. Então, compostos, elementos, átomos, substâncias. Tem várias palavras aqui que a gente já viu. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, entender que ela está se referindo a hidrocarbonetos como misturinhas. Então, o que são hidrocarbonetos? Ah, misturinhas. O hidrocarboneto que a gente já analisou na aula 4, na aula 4, na aula 3, se eu não me engano, foi, por exemplo, o pentano, para a gente determinar a fórmula molecular. O que a gente viu? Que o pentano é um hidrocarboneto que é formado de átomos de carbono e de hidrogênio. É por isso que é um hidrocarboneto. É correto a gente usar a expressão misturinhas? Então, se eu só tenho pentano, eu vou ter o quê? Eu vou ter compostos, misturas, substâncias compostas, misturas, compostos. Então, é incorreto, se a gente só tem um hidrocarboneto, analisar uma molécula de hidrocarboneto, de chamar assim. Ela é uma substância. Ela é uma substância simples ou uma substância composta? Por ter dois elementos, é uma substância composta. Por isso que a gente pode chamá-la de substância composta ou de composto. Composto é uma substância composta. É outro nome que a gente pode usar. Aí a gente também tem a expressão coisa. Então, são misturinhas, são compostos de uma coisa chamada hidrogênio e outra coisa chamada carbono. O que é essas palavras coisa, carocinhos, que ela está usando? Então, coisa, a coisa carbono e a coisa hidrogênio são elementos, substâncias, moléculas, substâncias ou íons. Então, a molécula é tudo isso. Então, não é molécula. A substância é o conjunto de moléculas de pentano, tudo bem? Então, não é substância e não é molécula. E não é íon, porque íon a gente viu que formam aqueles sólidos iônicos, como no sal de cozinha, que tem toda uma ligação que a gente pode entender de ligação iônica, que vai ter uma playlist de ligação química para a gente. E carocinhos? Então, são elementos de carbono unidos a elementos de hidrogênio. Mas os carocinhos que ela se refere aqui são o quê? Átomos, moléculas, íons. Então, são átomos. Então, a molécula do pentano são átomos do elemento carbono a átomos do elemento hidrogênio se ligando, tudo bem? Tranquilo? Então, a resposta fica A. A taxa de acerto, pessoal, foi perto de 70% lá nas estatísticas. Então, eu não classifico a questão se é fácil ou difícil por mim. Eu classifico pela taxa de acerto dos estudantes. Então, os estudantes que fizeram a questão teve uma taxa de acerto de 70%. Então, é uma questão fácil, tudo bem? Transcrição e Legendas Pedro Negri